Bom dia, estamos aqui hoje com a professora Silvia Rogato e eu vou passar a palavra já diretamente para o professor André, que vai fazer a apresentação da professora, mas antes eu gostaria de agradecer muito a presença dela, que sempre é muito motivadora e eu espero que todos que estejam assistindo aproveitem bastante. Bom dia a todos, eu sou o professor André, vou fazer uma breve apresentação da professora Silvia, a professora Silvia é bióloga formada pela USP de Ribeirão Preto, ela também fez mestrado e doutorado na mesma instituição e fez pós-doutorado na Universidade de Toronto. Ela foi professora por muito tempo na Universidade Estadual Paulista, Campo de Botucatu, onde ela se aposentou como professora titular, ela também teve passagem pelo AC Camargo Cancer Center e nessa época eu tive o privilégio de se orientando dela, tanto de mestrado como doutorado e atualmente a professora Silvia, ela é professora na Universidade de Sauter, Denmark, na Dinamarca, né? Então ainda a gente não sabe quanto tempo ela ainda ficará por lá, espero que bastante tempo, né, professora Silvia? Então agradeço a presença dela por ter aceitado o nosso convite e eu passo a palavra para ela, então, para iniciar a apresentação. A gente vai desligar a câmera, tá, Silvia? Deixar só você. Eu posso introduzir. Eu posso introduzir. Só confirma que tá tudo ok? Inicialmente eu quero agradecer ao convite do programa de pós-graduação da UNB, em particular ao André Silviane por terem me chamado para contar um pouquinho para vocês sobre esse tema que, na minha opinião, que, na minha opinião, ele é bastante interessante e tem mudado um pouquinho o paradigma que a gente tinha até bem pouco tempo. Então o que eu vou dizer, vou contar para vocês, é sobre a identificação de alterações geminativas, são variantes geminativas, que podem ser utilizadas como alvos para tratamento de pacientes com câncer, para a gente começar, vamos só fazer uma recordação sobre os tumores que são classificados como esporádicos e hereditários. Então os tumores hereditários, em geral, eles têm um componente genético que é herdável e ele é transmitido para a descendência e isso aumenta a presença de uma mutação ou de uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, ele aumenta o risco dos indivíduos portadores dessa variante e apresentarem um determinado câncer ou cânceres que estejam associados com essa síndrome. Por outro lado, os tumores esporádicos são aqueles que são independentes dessa predisposição hereditária ou de um gene de predisposição hereditária e são considerados como os tumores mais comuns na população humana. Estima-se que 10 a 15% de todos os tumores sejam hereditários e, portanto, as famílias onde esse gene está se segregando, ele aumenta o risco dos membros, quando herdarem esse gene, de apresentarem aqueles tumores que caracterizam aquela síndrome. A gente tem um outro grupo de tumores que são os chamados tumores, que são os agrupamentos familiares, que na verdade muitas vezes, nesses agrupamentos, você não conhece um gene que está relacionado com aquela síndrome, mas o que você tem de informação é que existe um agrupamento de câncer numa família. Então, pode ser, dependendo de outros critérios que venham a aparecer, outros indivíduos afetados possam levar aquela família a passar deste agrupamento para um câncer hereditário, ou às vezes não, porque aquilo ainda não foi categorizado como uma síndrome de câncer familiar. Então, a gente estima que 15, aproximadamente 15% de todos os indivíduos fariam parte desse grupamento familiar. Essa classificação é bastante questionável, ela é absolutamente discutível, até porque muitas famílias têm, às vezes, uma variante genética que aparece no determinado indivíduo, às vezes aparece no indivíduo como câncer esporádico, não tem história nenhuma, e na geração seguinte ele passa a ter outros indivíduos afetados pelo mesmo câncer ou câncer relacionado. E aí muda a categorização daquele tumor que foi considerado esporádico naquele paciente, passa a ser uma síndrome de câncer hereditário. Então, ainda existem muitos genes que a gente não sabe que podem predispor ao seu desenvolvimento. E além dos fatores genéticos, obviamente, a gente tem fatores ambientais e fatores não genéticos que estão associados com esse risco aumentado da doença. Mas isso foi só para categorizar para vocês, para ficar essa ideia do que é um câncer esporádico e do que é um câncer familiar ou associado a uma síndrome de predisposição hereditária. Em geral, quando você tem uma síndrome de predisposição hereditária, você faz um estudo nas famílias e você identifica indivíduos que têm o mesmo tipo de tumor ou tumor relacionado em gerações sucessivas. Então, a doença aparece com um caráter dominante, embora os genes, na sua grande maioria das vezes, sejam recessivos. Então, esse é um heredograma de uma família que a gente está estudando, onde os pacientes têm uma história de câncer de mama e de câncer de cólon em gerações sucessivas, indivíduos com outros tumores. Aparentemente, quando a gente olha, você pode pensar, sabe, bom, isso é um agrupamento familiar, ou isso pode ser uma síndrome de linte, porque tem indivíduos jovens com câncer de cólon, ou pode ser um agabó, que é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário, porque tem vários indivíduos afetados, alguns em idade menor do que 50 anos, 40 anos, por exemplo, 30 anos, com câncer de mama. Então, muitas vezes, até uma mesma família, ela pode preencher a critério de duas síndromes diferentes. Para você definir qual é aquela síndrome, você tem que identificar qual é a mutação, e nem sempre você identifica a mutação, nem sempre você consegue identificar o gene mutado, depende muito da estratégia que você usa para buscar essa variante. Bem, então, só para a gente deixar esse conceito bem claro, existem alguns hallmarks da síndrome de predisposição hereditária do câncer. Então, a gente estima que 5 a 20% de todos os tumores fazem parte dessa síndrome. Uma característica bastante frequente é o aparecimento da doença em idade jovem, então, às vezes, você tem um indivíduo isolado numa família, ele tem uma idade menor do que 40 anos, por exemplo, às vezes tem 20, 25 anos, e ele desenvolve um tumor. Você pode pensar que isso é um tumor esporádico, quando, na verdade, ele pode ser, pode fazer parte de uma síndrome de predisposição hereditária que foi simplesmente pular do indivíduo que não apresentaram a doença. A outra característica bastante comum é a presença de vários membros da mesma família com o câncer em questão, ou outros cânceres, quando a gente chama de cânceres relacionados. Nem sempre é necessariamente relacionado, o que é um câncer relacionado, né? Então, às vezes, são tumores epiteliais, mama e cólon, ou mama e ovário, são alguns tumores que a gente sabe que eles aparecem junto na caracterização de determinada síndrome hereditária. Indivíduos afetados, em geral, como eu já disse, ele tem um aumento significativo para apresentar outros tumores primários, então é frequente você ver um indivíduo que já teve um tumor desenvolvendo um segundo tumor primário, eu não estou falando de metástase, eu estou falando de desenvolvimento de um outro tumor primário. Então, o paciente teve um câncer câncer de mama e depois de algum tempo ele pode ter um câncer de ovário, ou ele teve um câncer de endométrio e depois ele pode ter um câncer de cólon ou o contrário. Então, essas características, elas são bastante clássicas dentro das síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Então, é extremamente importante que a gente faça uma análise de risco nessas famílias, que seja realizado um aconselhamento genético adequado, dependendo da identificação de um gene de predisposição naquela família. E, hoje, o mais importante, e que está todo mundo falando nisso, é um achado bastante interessante, é a possibilidade de, baseado no achado, você poder tratar melhor o paciente, ou você implementar técnicas para identificação precoce de risco em outros membros da família. Então, esse mecanismo de avaliar alterações germinativas no indivíduo, quando ele tem uma característica de participar de uma síndrome de predisposição hereditária, ela é extremamente interessante. Mas a gente pode falar agora de uma outra coisa que está acontecendo, que é você identificar alterações que têm um risco aumentado, tanto de desenvolvimento de outros tumores primários, como ser um alvo de tratamento, dentro de pacientes que aparentemente não têm uma síndrome de câncer hereditário. Bem, então, isso eu já falei, mas é só para deixar claro que existem algumas alterações que elas dão um risco baixo, um risco moderado ou um risco alto. Quando o indivíduo tem uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer em um gene de alta penetrância, o risco de outros indivíduos da família que têm a mesma variante apresentar a doença é maior do que quando aquele gene envolvido na doença tem um risco chamado moderado. Então, por exemplo, a síndrome de câncer hereditário de mama e ovário. Quando o indivíduo tem uma mutação no gene BRCA1 ou BRCA2, a gente diz que a penetrância é alta, porque, entendo essa variante, existe um alto risco de um indivíduo apresentar o câncer de mama, ovário ou pâncreas, e agora próstata. Existe também um risco moderado, é quando o paciente tem uma variante no gene ATM, uma variante que a gente chama de deletéria ou patogênica, que é capaz de causar doença, e aí o risco dele é moderado, porque é um risco menor. Embora ele pode ter a variante, o risco dele apresentar a doença é menor em relação ao que tem uma variante de penetrância alta. Então, é importante você saber qual é a variante para você fazer um screening de câncer naquela família, para você testar os parentes, para ver quem é afetado ou quem não é afetado, para você sugerir opções terapêuticas, para reduzir risco de intervenção, fazer um diagnóstico precoce. E é importante saber que em diferentes populações, os indivíduos têm um risco basal diferente. Às vezes, a mesma variante em uma determinada população, o risco dele apresentar o câncer é muito maior do que em outras populações, porque isso depende de fatores ambientais e outros fatores, como atividade física, enfim, outros fatores, microbioma, por exemplo, que pode contribuir com o aumento de risco do aparecimento dessa doença. Eu montei esse timeline que foi publicado em 2010. Então, hoje a gente já tem mais de 50 anos para mostrar como que aconteceu a identificação dessas variantes germinativas. Só para vocês terem ideia, o Knudson, ele publicou a teoria de mutação em dois RITs para genes associados para o gene do tumor retinoblastoma e para o tumor de Wilms, que é um tumor renal, sugerindo que o gene era recessivo em ação e que haveria necessidade de duas etapas de alteração desse gene para que o indivíduo perdesse a função desses genes e tivesse, então, o aparecimento da doença. Depois dessa descoberta, na década de 70, só foi aumentando, 70, 80, só foi aumentando o número de genes associados com síndromes hereditárias em diferentes doenças, como, por exemplo, o gene TP53, que variantes nele causam a síndrome de Lifraumene, que predispõe o indivíduo a uma variedade de tumores, de múltiplos tumores primários, incluindo osteocercoma, carcinoma adrenocortical, câncer de mama, entre outros, mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, que predispõem ao câncer de mama, ovário e pâncreas e próstato, né? Mutações no gene multi-AID, que predispõe ao risco de câncer coloretal hereditário, além dos genes associados com a via de reparo a erros de pareamento, que é a via que a gente chama de mismatch repair, MMR, que envolve vários genes, incluindo MLH1, MSH2, MS2, entre outros, né? Então, esses genes todos foram associados com risco aumentado de desenvolvimento de câncer coloretal hereditado, tipo não polipósico, ao passo que o gene chamado MUTYH e o gene APC, ele predispõe a duas síndromes diferentes, que é do tipo polipósico. Então, ela está associada com câncer de colo, mas é o desenvolvimento, né? De pólipos nesses pacientes. Então, o gene APC, ele foi descrito em 91 e esse multi-AID em 2002. Depois dessa década, para pelo menos esse timeline foi feito para câncer coloretal hereditário, mas a gente pode aplicar isso para qualquer coisa. Então, a gente teve uma era, a gente pode dividir as eras de descoberta e de estudo do câncer hereditário em três. A primeira é a era que só era feita uma anamnese no paciente, um estudo do fenótipo dele, fazer um estudo da família para poder descrever uma determinada síndrome. Depois veio o advento da era de genética molecular, onde, através de técnicas específicas, era possível investigar mutações particulares, de genes particulares. E depois, a partir de 2015, vieram as técnicas que permitem uma avaliação mais ampla do genoma, então, onde é possível você avaliar o genoma inteiro, fazendo um sequenciamento de exoma de todos os genes, ou um sequenciamento do genoma inteiro, ou um sequenciamento de genes particulares, um conjunto de genes que já são conhecidos e associados com as síndromes. Então, neste caso, ele permite, ele te dá uma informação mais ampla e você consegue ter uma visualização melhor do que poderia estar alterado dentro de famílias ou dentro de pacientes que fazem parte de famílias que têm câncer. Então, basicamente, a gente pode desenvolver, pode separar o estudo desses tumores através dessas eras, e hoje a gente tem uma quantidade de informação que aumenta a cada dia, porque as metodologias, elas ampliaram e elas permitem com que você faça uma associação maior entre variantes específicas, alterações em genes particulares, em regiões particulares, com fenótipos específicos da doença. Então, você consegue prever com muito mais eficácia o risco de desenvolvimento do tumor através dessas novas metodologias e que já estão disponíveis. Então, muitos serviços já fazem isso, uso rotineiro, por exemplo, aqui na Dinamarca, eles fazem análise de paciente que tem câncer, todos os pacientes, todos, independente de idade, história familiar ou não, todos fazem a análise de sequenciamento de, primeiro de um painel, se não encontrar, faz o exoma total, para pacientes que têm câncer de ovário. Isso também está sendo feito para câncer de pâncreas e agora tem um projeto grande aqui para câncer de próstata. Então, obviamente, isso não é aplicável em todos os países, mas pelo menos na Europa existem alguns guidelines que seguem a indicação de que deve fazer sequenciamento, se não do exoma inteiro, mas pelo menos de genes particulares para avaliar a predisposição para doenças específicas. Então, vamos falar um pouquinho dessas variantes germinativas e das... Só um minuto aqui, que está me incomodando, só que eu preciso tirar isso aqui. Então, eu vou voltar nesse slide anterior, que eu não estou conseguindo. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês dos recentes achados de variantes germinativas em pacientes e qual é o papel dessas variantes, qual o paradigma que ela tem modificado, o que é que a gente pode... Como que a gente pode usar essa informação para tratar melhor o paciente, para identificar a doença nas famílias, para fazer um correto diagnóstico nesses pacientes e para evitar com que a doença progrida para estágios mais agressivos. Então, um primeiro artigo... Bom, antes da continuidade, eu só vou dizer que tudo que eu falei, e vou falar aqui, não tem mais do que três anos de idade, tá? Todos os artigos que eu levantei, essa aula que eu preparei, foram de coisas bastante atuais para deixar vocês por dentro das coisas que estão acontecendo no mundo, tá? Esse paper foi publicado em 2018 na CEL e ele trouxe uma nova visão para o papel das alterações germinativas no câncer. Eles utilizaram dados de mais de 10 mil pacientes que tinham cânceres na fase adulta. Os tumores eram de diferentes subtipos, eles envolviam tumores de diferentes localizações anatômicas e classificações patológicas. Eles faziam um par de 33 tipos diferentes, incluindo não só tumores epiteliais, como câncer de esôfago, câncer de cabeça-pescoço, câncer de mama, mas também sarcomas, né? Osteosarcoma e outros tumores. Então, a faixa etária também foi bastante variável, mas, em geral, pegava a fase de... onde a doença mais frequentemente acontecia, né? Então, era uma faixa etária de tumores de adultos. Então, o que eles fizeram foi avaliar todas as variantes germinativas. Vamos dizer por que eles conseguiram esse número tão absurdamente gigantesco. Porque, desde que começou a aplicação de técnicas de sequenciamento do exoma, principalmente, o grande objetivo era investigar os tumores desses pacientes. E uma estratégia utilizada é parear esse sequenciamento com o sangue periférico, principalmente, né? Fazer uma análise de sangue periférico junto com o tumor dos pacientes. O objetivo era filtrar aquelas alterações que eram germinativas e que estavam, obviamente, no tumor, mas que não teriam relevância. Era essa a visão que se tinha. Nós vamos fazer um filtro para retirar tudo aquilo que é germinativo e que não tem um impacto para a doença em si. Então, esses dados foram acumulando e, hoje, o banco de dados, por exemplo, do TCGA, que é o The Newman Dynom Atlas, ele tem milhares de casos publicados com dados disponíveis que você pode utilizar para fazer a investigação que você quiser, desde que você tenha um serviço de... Você saiba mexer com bioinformática, porque tem muita informação lá. E tem que saber ser usada também. Então, eles utilizaram esses 10 mil pacientes e eles chegaram, depois de fazer uma análise chamada de variantes, isolar só o que era em exos, priorizar através de critérios que eles estabeleceram como sendo patogênicos ou provavelmente patogênicos, ou alterações que eles chamaram de provavelmente deletérias, onde eles davam scores para essas alterações, eles chegaram em 1.393 variantes. E essas variantes foram revisadas manualmente. Após essa revisão, eles conseguiram identificar 435 variantes patogênicas, 418, provavelmente patogênicas, e algumas que são chamadas de VUZ, que são aquelas variantes de significado incerto, mas que são chamadas como deletérias, ou seja, elas têm um potencial de causar doença. Muitas dessas chamadas VUZ, elas não têm um significado neste momento, mas à medida que vão aumentando o número de estudos, muitas delas passam para classificação de patogênico ou provavelmente patogênico. muitas ainda não foram feitos estudos funcionais para confirmar o papel delas, mas enfim, muitas delas, elas são reclassificadas à medida que o número de estudos aumenta. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi a quantidade de variantes que eles encontraram que tinha um aparente papel na doença. E aí, eles foram avaliar quais eram essas variantes, o que é que elas tinham, se elas eram relevantes ou não eram relevantes. Bem, foi muito interessante que eles encontraram que muitas dessas variantes que eram patogênicas ou provavelmente patogênicas, elas praticamente estavam na mesma lista de genes. E eram genes, muitos desses genes eram genes que tinham um papel como oncogênese ou como genes supressores tumorais e uma porcentagem deles era com função que a gente ainda não conhece. Mas se você olhar aqui, você vai ver que muitos deles, que são esses azuis, eles são genes que são chamados de supressores tumorais. Muitos supressores tumorais, eles têm um impacto grande no risco de desenvolvimento da doença. Então, vejam, dentro desse conjunto, eles encontraram mutações em oncogênese que não é esperado. Você espera encontrar uma mutação ativadora num gene que estimula proliferação celular no sangue periférico do indivíduo? Qual o papel dessa variante num oncogênio? Então, aí começaram os questionamentos. Por quê? Isso deve ter algum significado. E mesma coisa, como esses tumores são considerados esporádicos, na sua enorme maioria, a frequência de indivíduos que tinham variantes patogênicas, ou provavelmente patogênicas, era muito alta. Então, eles encontraram alguns genes que tinham uma associação específica com tumores específicos, como, por exemplo, esse SbH-A em melanoma, ou Palve B2 em adenocarcinoma de estômago, que não tinham sido relatados previamente. Eles encontraram ainda variantes de predisposição hereditária ao câncer e outras alterações, como deleções e supressores, envolvendo vários genes que estavam associados com diferentes tipos de tumores. Por exemplo, o NF1, que está associado com a neurofibromatose do tipo 1, ou o ATM e o BRCA1, que estão associados com câncer de mama. E o interessante é que, como eles tinham dados pareados de sequenciamento de eczoma com expressão, através de sequenciamento de RNA, eles observaram que muitas dessas variantes, elas apresentavam uma alteração na expressão desses genes. Ou então, apresentavam eventos de perda, eventos de dois hits, então, perda dos dois alelos, eles olhavam o tumor e olhavam o sangue periférico e encontravam a perda dos dois alelos, sugerindo que esses supressores tumorais estariam inativados e, portanto, eles teriam um papel importante no risco da doença. Eles também encontraram 33 variantes em oncogênese, por exemplo, no oncogênio MET e RET, que também o RET é até um gene de predisposição ao câncer de tireoide, mas não é uma característica comum para outros tipos de tumores. E quando eles foram avaliar a expressão desses oncogênese, eles viram que eles estavam realmente com expressão aumentada. Então, isso sugere que aquelas alterações que foram encontradas no sangue periférico, que eram alterações germinativas daqueles pacientes, elas tinham um efeito funcional, tá certo? Porque elas tinham modificação na sua expressão. Então, no geral, esse estudo, ele foi, talvez, um dos principais na época para chamar nossa atenção sobre o que é que está acontecendo com as alterações germinativas em pacientes que, aparentemente, têm doença esporádica. Um outro estudo que eu separei para vocês foi publicado em 2020, onde ele fez um estudo agora com uma outra perspectiva. Como eles encontraram no estudo anterior, em alguns outros menores, uma associação de mutações ou de variantes patogênicas, ou provavelmente patogênicas, em genes, que são chamados de drivers, né? Que são aqueles que têm um papel crítico para a doença, e isso estava mutado onde? No sangue periférico. Eles queriam observar qual era o papel das variantes germinativas em nível prognóstico. Como essas variantes, se é que elas existiam, como que elas poderiam ser associadas com as características prognósticas? Morte pela doença, principalmente risco de recorrência ou metástase. Então, eles utilizaram esses 10.582 pacientes do TCGA, onde eles tinham os dados clínicos dos pacientes, e eles conseguiram, depois de fazer a análise dessas variantes germinativas, eles observaram a presença de 79 variantes germinativas que tinham um papel prognóstico em cânceres específicos, e eles encontraram outras 112 que estavam relacionadas em diferentes tipos de tumores. Então, grupos de tumores específicos apresentavam as mesmas alterações que tinham um papel prognóstico. Eles fizeram uma análise de sobrevida, probabilidade de sobrevida para cada uma dessas alterações, e encontraram diferenças significativas associadas com o pior prognóstico para alguns tumores, para essas alterações. Então, eles encontraram pelo menos 12 alterações variantes que estavam associadas com o prognóstico, porque a estrutura da proteína era modificada. Ou seja, aquela variante que ele encontrou, que ele sugere que tem uma característica prognóstica, ele foi avaliar como estava a proteína, e a proteína realmente estava alterada, sugerindo que, portanto, aquela alteração era realmente funcional. E encontrou outras cinco que estavam associadas com expressão alterada. De novo, portanto, ela teria um papel funcional no risco da doença. No geral, esse estudo, ele contribuiu para a identificação de alterações germinativas que estão no sangue periférico de pacientes, que na sua grande maioria tem tumores que você considera como esporádicos, cujas alterações têm um papel importante no prognóstico. Bem, esse estudo, ele mostrou que a grande maioria das alterações encontradas num grupo específico estavam mapeadas em genes supressores tumorais ou oncogênese, então quase metade delas estava associadas em oncogênese ou supressores, e algum tinha um possível papel de supressor tumoral. E uma por parcela era não significativa. E essas variantes, elas estavam associadas com algumas características importantes no tumor, incluindo a destruição do sistema imune, a inflamação, invasão em metástase, entre outros. E uma outra coisa que eu quero chamar atenção nesse trabalho é que eles encontraram algumas variantes que estavam associadas em tumores que poderiam ser relacionados. Então, eles encontraram, por exemplo, o IDH2, tanto em glioblastoma multiforme quanto em gliomas de baixo grau, e que foi considerado como um driver no câncer em estudos de pancâncer. Pancâncer é aqueles que estudam todos os tipos de tumores. E um outro achado interessante é que algumas das alterações que eles encontraram, elas estavam associadas com outras doenças, dos quais os tumores onde elas foram identificadas tinham a mesma localização ou associação. Por exemplo, eles encontraram o IDH2, que foi associado em glioblastoma e glioma de baixo grau, e que foi descrito inicialmente como estando associado à doença de Alzheimer. Então, esse foi um exemplo do que eles encontraram. Num paper publicado na Nature, eles fizeram um estudo semelhante, só que agora não em adultos. Eles fizeram um estudo para avaliar tumores pediátricos. Bem, a gente sabe que tumores pediátricos, em geral, a gente fala que o tumor é um processo de múltiplas etapas, onde acontece um acúmulo de alterações genéticas, e isso desencadeia o processo tumoral. Bem, ok, um indivíduo de idade mais velha tem um risco aumentado, realmente, de ter tumores. Mas e numa criança? Como que você explica? Bem, a gente pode explicar, porque ele tem alguns genes de predisposição hereditária, no caso, por exemplo, crianças que têm mutação em TP53, elas podem desenvolver o carcinoma adrenocortical. Elas podem desenvolver, na fase de adolescência, o osteossarcoma, por exemplo, que são características comuns. Mas a gente não consegue explicar isso para todos os indivíduos, para todas as crianças, adolescentes e adultos jovens que têm tumores sólidos. Bem, nesse estudo, eles fizeram um levantamento de 1.507 dados, de 1.507 crianças, adolescentes e adultos jovens que tinham tumores sólidos, porque o objetivo deles não era só identificar uma variante germinativa de risco da doença, mas também o objetivo foi identificar alvos de tratamentos. O que eles encontraram foi que esses pacientes, eles tinham variantes germinativas que eram conhecidas em genes de predisposição ao câncer, 12% deles, que é mais ou menos a quantidade estimada, mas 61% tinha variantes germinativas em outros genes que não eram conhecidos como associados com a síndrome de predisposição hereditária. O mais interessante desse estudo, e depois eu vou mostrar um dado adicional comparando com o nosso estudo, foi que entre essas variantes que estavam alteradas, todas elas, quando você fazia uma análise de rede de interação, elas tinham como top central o gene TP53, que é um gene extremamente importante associado com o reparo do DNA, entre outras funções, ele é considerado o guardião do genoma, e aparentemente todas as variantes, uma grande parcela, não todas, 61% das variantes, elas estavam todas direcionadas com o eixo central de rede no gene TP53, mostrando que ele tem um papel crítico no desenvolvimento dessas doenças. E um terço desses pacientes, dessas crianças, é bastante, não? Um terço deles tinham mutações, ou tinham variantes, que eram alvos para tratamento de drogas específicas. E isso é o mais legal. Muitos desses tumores, eles não têm um tratamento alvo conhecido, então se usa uma droga que é clássica para aquele tumor, ou então que é dado mesmo para outros tumores de adultos, mas quando você conhece um alvo específico, isso aumenta a chance do paciente ser melhor tratado e ser curado da doença. Então aqui tem uns exemplos de genes candidatos que eles encontraram e que estavam nessas crianças, mas que já foram associados com tumores em outros, com outros cânceres que não aqueles que eles estudaram. Por exemplo, eles encontraram o GHN, que já foi descrito como associado com câncer de mama hereditário, com doença cardiovascular, e ele estava presente nas crianças que tinham esses tumores. E aí tem outros exemplos que depois vocês podem acessar. Nesse outro estudo, eles fizeram um achado que eu chamei a atenção, porque esse dado tem contribuído enormemente para tratar melhor os pacientes com câncer. Esse estudo foi publicado em uma revista que é da Nature, que é a NPJ Genomic Medicine. Eles fizeram um estudo de 636 pacientes que tinham tumores sólidos em estadios avançados e investigaram as alterações germinativas. Eles encontraram uma alta frequência de variantes germinativas. Vejam só, 18% dos pacientes, 18% têm alterações associadas com síndrome de câncer hereditário. Ou seja, entre um grupo de pacientes que não era sabido se eles faziam parte de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, 18% e eles tinham tumores avançados, 18% deles tinham mutação que era associada com uma síndrome. E o mais interessante é que eles encontraram uma predominância, então esses aqui são os tumores que eles avaliaram, então mesotelioma, que é pouco estudado, carcinoma de ovário, câncer cervical e assim por diante. E eles encontraram uma grande frequência de variantes em vias de reparo do DNA, principalmente na via de recombinação homóloga. Entre as variantes que eles encontraram, houve uma alta frequência de variantes no BRCA2, BRCA1 e CHEC2. Então, só o BRCA1 e o BRCA2 estavam presentes em 12 diferentes tipos de tumores. Então, tumores que não era esperado ou que não era conhecido como associado com BRCA1 e BRCA2, eles tinham mutação que era patogênica nesses genes, ou provavelmente patogênicas. E, portanto, a presença dessas alterações, ela podia sugerir um tratamento específico para esses pacientes, porque hoje pacientes que têm mutação em BRCA1 e BRCA2, eles são alvos de drogas que melhoram, que são eficientes para tratar esses pacientes, que são inibidores de par. A partir daí, eu fiz só um apanhado que foram descritos inúmeros trabalhos falando de alterações geminativas em diferentes tipos de tumores. Então, falando em câncer de próstata, em câncer de pulmão, falando em câncer urotelial, falando em pencâncer de todos os cânceres, falando de câncer de pâncreas, câncer de mama já é bem conhecido. E aí, eu separei uns slides, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas só para mostrar para vocês que a Associação Europeia de Urologia publicou um trabalho que foi chamado a atenção, onde eles descreveram mutação nos genes APM, BRCA1 e BRCA2 em câncer de próstata. E que isso pode mudar completamente o tratamento desses pacientes. Então, aqueles pacientes que tinham uma doença mais agressiva, eles praticamente mudaram a classificação daqueles pacientes para eles receberem tratamentos específicos. Então, baseada em inibidores de parto, ou então, baseadas em tratamento com platina. E alguns desses genes, eles já têm aprovação pelo FDA para ser tratados. Muitos dos genes têm já clinical trials em andamento para aprovar novas drogas, dependendo das mutações que eles apresentam. Então, isso foi para câncer de próstata. Câncer de pulmão já é conhecida a mutação do EGFR, mas a mutação do EGFR germinativa, ela tem sido descrita mais recentemente, em pacientes com câncer de pulmão. E além do EGFR, tem sido descrito outras mutações, como, por exemplo, no GNTP53, a mutação brasileira R337H, que foi descrita em um estudo brasileiro de câncer de pulmão. Mutação em BRCA1, BRCA2, também foi descrita em pacientes que têm câncer de pulmão. Portanto, a investigação de alterações germinativas em pacientes com câncer de pulmão pode dar uma nova luz no tratamento desses pacientes, e um tratamento mais específico. Em carcinoma uriterial, mesma coisa. Olha, de novo, o BRCA1, BRCA2, apareceu numa frequência de quase 5%, além de mutações em genes associados com o carcinoma coloretal hereditário, genes MMR como MSH2. Então, essas variantes que foram encontradas em genes de reparo no carcinoma uriterial, elas foram muito, muito frequentes. 78% das variantes eram patogênicas, em genes associados com o reparo do DNA, além de ATM e BRCA2. Então, isso no carcinoma uriterial, quer dizer, um outro tipo de tumor. No carcinoma de pâncreas, também tem sido descrito uma frequência de aproximadamente 10% de variantes patogênicas. De novo, o mais comum, BRCA1, BRCA2, ATM, além de genes do sistema MMR, como MLH1, MSH2, MSH6, MS2. O CDKN2A, que é um gene que foi associado com melanoma, também foi descrito como alterado em paciente que tem câncer de pâncreas, e TP53. Então, a ideia que se tem é que, hoje, se você fizer uma análise, é sugerido que se faça uma análise, pelo menos de painel, para paciente que tem câncer de pâncreas, independente da história familiar dele, porque existem alvos que podem ser, como se trata de um tumor extremamente agressivo, com pouca resposta terapêutica, terapêutica, pouca resposta terapêutica. Então, é sugerido que esses pacientes sejam investigados, pelo menos, para um painel de genes, para que seja dada uma terapia mais específica para esses pacientes. Em eles tendo BRCA1 e BRCA2, por exemplo, uma estratégia é dar inibidores da poli-ADP, ribose polimerase, que é inibidores de parto, ou, então, uma terapia que seja, promova a sensibilidade, uma terapia baseada em platino, que, em geral, parece mostrar uma resposta eficiente para quando o paciente tem esse tipo de mutação em genes de mismatch repair. Esse estudo é o último publicado, em 2021, que eu vou falar aqui, que foi feito para avaliar as implicações terapêuticas em pacientes que têm diferentes tipos de tumores. E o que eles fizeram foi levantar as alterações germinativas de quase 12 mil pacientes com mais de 50 tipos tumorais. E eles encontraram 17% desses pacientes que têm variantes germinativas patogênicas e, provavelmente, patogênicas. E destas, 9% delas tinham implicações terapêuticas. Esse estudo, diferente dos outros, porque os outros estudos, eles sugeriam que determinadas terapias poderiam ser eficazes. Nesse estudo, eles utilizaram indivíduos que tinham a doença agressiva, que tinham doença metastática, com poucas opções terapêuticas. Baseado na descoberta das alterações germinativas, eles fizeram um tratamento alvo específico e eles demonstraram que esses tratamentos devem ser considerados para pacientes com essa doença, porque elas podem levar uma resposta mais eficaz para esses pacientes. Então, isso é bastante interessante. Ou seja, já foi testado, nesse caso, é porque os comitês de ética não aprovam você testar uma droga sem passar por todas as outras que já foram aprovadas. Mas, nesse caso, porque os pacientes tinham alterações germinativas que eram alvos de drogas, eles testaram a droga específica para as alterações que os pacientes tinham e eles mostraram que uma parcela significativa deles respondiam adequadamente para aqueles alvos cuja droga foi utilizada. Então, essa é uma nova visão da aplicação das alterações germinativas. Bem, eu já falei bastante da literatura para mostrar que o papel dessas alterações é extremamente importante e impacta no tratamento e, obviamente, na qualidade de vida desses pacientes, evitando que eles tomem ou sejam administradas terapias das quais eles não vão responder. Então, se você dá uma droga que é um alvo específico que ele tem, a chance dele ter uma resposta eficaz é maior. A gente começou um trabalho há alguns anos, ele acabou de ser publicado numa revista de câncer de cabeça e pescoço, que foi a Oral Oncology, onde a gente coletou pacientes, amostras de pacientes, tanto sangue periférico quanto tumor desses pacientes, que eram portadores de tumores de cavidade oral e de óleo faringe, que tinham uma idade inferior a 49 anos. Então, os pacientes variavam de idade de 20 até 49 anos. A gente tinha um paciente, só tinha 49, o resto tudo era inferior a 40. Esses pacientes foram sequenciados para o exoma total e você pode pensar que esse é um número pequeno, muita gente pensa, inclusive a revista pensa que é pequeno, mas, na verdade, o TCGA de cabeça e pescoço tem apenas 55 casos com menos de 49 anos de idade. Então, a nossa casuística de 45 indivíduos não é pouca. Então, o que nós fizemos foi sequenciar o genoma desses indivíduos e nós utilizamos dois grupos, um grupo que foi o primeiro caso e o segundo, que foi um grupo independente, porque nós utilizamos bibliotecas diferentes para sequenciar e nós identificamos várias alterações germinativas e nos tumores, várias alterações. Entre as alterações somáticas mais significativas, nós encontramos a mutação no gene TP53 e no CDKN2A e no sangue periférico, o gene mais frequentemente alterado foi o gene chamado FAT1 e o WRN, que eu vou falar um pouquinho sobre esses genes em seguida. Então, nós fizemos uma classificação dessas variantes, como elas, se elas eram patogênicas, provavelmente patogênicas, levantamos os dados da literatura e o que nós encontramos foi o seguinte, nós encontramos apenas cinco variantes patogênicas, incluindo um oncogene, que é o MERDIC, e um gene associado com anemia de FANCON, que é esse FANCG, como patogênica. Encontramos 28 alterações provavelmente patogênicas nesse grupo de 45 indivíduos, entre elas o CDKN2A, que já tinha sido descrito como associado com câncer de cabeça e pescoço. Além disso, no conjunto independente, nós encontramos mais 15 variantes com potencial papel na doença. Algumas doenças, como anemia de FANCON e disqueratose congênitas, elas já foram previamente associadas com câncer de cabeça e pescoço. Embora os nossos pacientes não tivessem características clínicas dessas doenças, eles tinham mutações em genes relacionados com essas doenças. Nós também encontramos alguns genes associados que já foram descritos como de risco para cabeça e pescoço, como eu já falei, o CDKN2A e esse outro gene. E outros genes que nós encontramos como alterados foram supressores tumorais, incluindo o que tem, o RB1, que é um gene associado com retinoblastoma, o NF1, o NF2, que são genes que nunca foram relatados como presentes nesses tumores e estão associados a outras síndromes de cânceres hereditários. Esse é um outro gene de reparo, também estava, além de reparo, é um gene associado com, é um supressor tumoral e oncogênios. Bem, quando a gente foi olhar qual é a função desses genes, o que nós encontramos é que nós encontramos uma alta frequência de variantes envolvendo genes de recombinação homóloga, de novo, olha, o ATM, o BRCA1, o BRCA2, além do RAD51, genes de reparo e erros de pareamento do sistema MMR, como esses genes PMS2, OMSH6, e genes de reparo por excisão de bases, como esses dois genes aqui, que é o multi-AID, que é outro, que foi associado com câncer de colo e não com câncer de cabeça, pescoço em idade jovem. E três pacientes tinham variantes patogênicas nesse gene. 67 dos nossos pacientes tinham alterações de significado incerto em genes de reparo e erros de pareamento. E 21 pacientes tinham mais de uma variante nesses genes. então isso significa que os pacientes... O que a gente pode tirar? Qual a mensagem? Bom, paciente jovem, paciente jovem que tem tumor de cabeça e pescoço, ele fuma, em geral ele é fumante, ele bebe, em geral ele bebe mais do que fuma. Muitos pacientes não fumavam, mas a grande maioria deles bebiam. A distribuição de localização anatômica, oral e orofaringe era mais ou menos a mesma, não teve uma diferença em relação à localização. Nós fizemos também análise de HPV, que é um fator de risco para esses tumores de cabeça e pescoço. O subconjunto deles tinha um número que não era tão alto de HPV positivo, mas que isso não estava associado de alguma forma com essas mutações, exceto num caso. Então, esse gene que a gente encontrou em três pacientes, que é o WLN, ele codifica uma proteína que é muito importante para reparo, replicação, transporte e transcrição e manutenção do telômero. E o que foi mostrado é que quando esse gene está inativado, ele leva a uma boa resposta a uma droga específica. Portanto, é extremamente interessante você saber se esses pacientes jovens têm mesmo essa alteração nesse gene porque então esses pacientes poderiam se beneficiar da terapia com irinotecão. Então, é um achado interessante. Os pacientes que tinham alteração nos genes de reparo e de pareamento, eles poderiam se beneficiar de terapias com inibidores com anti-PD1, anticorpos, que é uma terapia imune. essa terapia, ela foi aprovada em 2017 e desde a sua aprovação ela mudou completamente a visão de tratamento para paciente com câncer coloretal, pelo menos, porque ela começou com câncer retal, onde o paciente tem uma alta frequência, principalmente na síndrome de Lynch, ele tem uma alta frequência de mutações em genes do sistema MMR e a indicação para tratar esse paciente com essa terapia anti-PD1 se o paciente tiver uma deficiência nesse sistema de reparo, que ela pode ser investigada por mutação, que é o efeito mais clássico, que é a confirmação da mutação fazendo sequenciamento, mas ela pode ser também avaliada de forma indireta, avaliando marcadores de microsatélite ou avaliando imunohistoquímica do tumor do paciente. Mas o mais interessante de tudo e que é uma coisa incrível que aconteceu nos últimos anos é que essas terapias imunes de checkpoint para bloqueio de checkpoint que são imunoterapias, elas têm sido promissoras e provavelmente elas devem ser aplicadas em breve para qualquer tumor que tenha deficiência no sistema MMR independente do tecido de origem. Porque como a gente mostrou até agora, quase todos os tumores que foram feitos em inúmeros casos avaliados, ele tem mostrado alteração em genes do MMR. Então isso é uma estratégia bastante interessante de aplicação em drogas já aprovadas para tumores que não eram esperados se beneficiarem daquele tratamento. O processo de aprovação de tratamento de uma droga é bastante demorado, então tem que ser feito inúmeros testes até que essa droga saia para o mercado. Mas quando uma droga já é aprovada para determinado tratamento, para determinado tumor, o processo de aprovação para um outro tumor que tem a mesma alteração, ele é muito mais acelerado. Então a gente espera que esses pacientes, por exemplo, paciente jovem que tem tumor de cabeça e pescoço, em geral, ele tem um prognóstico desfavorável, a gente teve vários pacientes com idade inferior a 30 anos que morreram após seis meses a oito meses de tratamento, porque é dada a terapia convencional para tumor de cabeça e pescoço sem ser para alvo específico. Então a gente espera que esses pacientes possam ser investigados utilizando esses painéis, pelo menos, para avaliar um conjunto de genes e que eles possam se beneficiar de tratamentos mais específicos sem fazer terapias tão agressivas e tão ineficazes. Então, para vocês entenderem, porque talvez está acabando o meu tempo, o que acontece para esse tratamento de utilização desses inibidores de anti-PD-1, o anti-PD-1, na verdade, é que a célula epitelial, existem peptídeos que são endógenos produzidos pelo sistema de compatibilidade de classe 1. E esses peptídeos são de membrana e eles permitem uma ligação com a célula que elas têm um ligante, inclusive, incluindo alguns da família B7 e UPD-L1 que se ligam à célula T impedindo com que essa célula seja ativada e leve à morte celular. Então, o que essa terapia faz, ela permite, ela impede, ela antagoniza esses ligantes e impedem com que a célula T morra. Com isso, ela ativa a célula T para matar a célula cumural. Então, existem várias drogas que já são usadas como um antagonizador do CTLA4, por exemplo, que é um anticorpo, como outros do TCR e do anti-PD-1, que é o anti-PD-L1, que é um anticorpo que se liga aqui e que impede, portanto, a célula de inativar a célula T4 citotóxica. Então, dessa forma, ele facilita com que o tumor, a célula tumoral morra. Hoje, já existem vários alvos aprovados para tratamento contra essas moléculas, alguns, por exemplo, este daqui, este, são aprovados para câncer coloretal e eles são candidatos para serem usados em outros tumores que não coloretal, mas que têm o mesmo tipo de mutação. Então, essa é uma estratégia bastante interessante para indivíduos que têm mutação nos genes MMR. Também existem aqueles que têm mutação em genes da via de recombinação homóloga, incluindo o gene ATM, o gene ATR, o gene BRCA1 e BRCA2, que abrem um espaço para a fita ser reparada pelo RADI51. Então, quando o indivíduo tem a mutação em BRCA1, esse mecanismo de reparo é ineficaz e, com isso, usando drogas específicas, ele impede com que o reparo aconteça e a célula fragilizada entre em apoptose. Então, uma droga que é muito utilizada no tratamento do câncer é os inibidores de PARP. Então, a célula sofre uma quebra, o PARP é ativado e ele recruta um conjunto de moléculas, incluindo estonas, para o local da quebra para reparar essa quebra. E aí, quando a quebra é reparada, a célula sobrevive. Bom, quando você usa um inibidor de PARP, ele se liga ao PARP e impede o recrutamento dessas moléculas. Impedindo o recrutamento dessas moléculas, a fita começa a ter a recombinação, a se duplicar, mas uma fita está defeituosa. se a célula é proficiente na proteína BRCA, o que vai acontecer é que isso vai ser reparado e a célula vai sobreviver. Mas, se ela for deficiente no BRCA, ou seja, se ela tiver uma mutação no BRCA, ela vai colapsar e essa célula vai entrar em morte celular. Então, na verdade, o mecanismo de efetividade da droga é baseado na função de BRCA que a gente chama. Não quer dizer só que é mutação no BRCA, BRCA1, BRCA2. Pode ser em qualquer gene que produza ou que atue na via de recombinação homóloga. Então, o que a gente encontrou nos nossos casos, além dessas variantes, foi que quando a gente comparou os tumores que tinham o perfil de variantes no tumor e na linhagem genetiva, a gente sempre encontrou o GNTP53 como central nesses pacientes jovens com câncer de cabeça e pescoço e todos os outros os genes da linhagem genetiva ou somática formando uma rede de interação com o TP53. De forma semelhante, esse estudo que eu falei anteriormente encontrou a mesma coisa do TP53 como um eixo central, mostrando que a via de sinalização do TP53 é uma via extremamente importante para a predisposição e para risco desses pacientes em desenvolver o câncer. Nós também encontramos uma associação significativa ou quase uma tendência significância na presença de mutação nesses genes de reparo e sobrevida. Pacientes que tinham mutação em gene de reparo ele em geral tinha um prognóstico melhor do que aqueles que não tinham. Isso é uma coisa que é realmente esperada e você pode melhorar ainda mais isso. Eu disse também que a gente encontrou o FAT1 que era a alteração mais frequente dos nossos casos. O FAT1 ele é um supressor tumoral e ele produz uma proteína que é uma molécula de adesão que atua na migração e na invasão. Ele é considerado um gene associado com prognóstico em tumores de cabeça e pescoço mas não tinha ninguém ainda que nosso conhecimento que descreveu essas variantes germinativas. Quatro dos nossos pacientes tinham variantes germinativas e a gente encontrou quase todas essas variantes a gente encontrou no domínio da cadeirina o que mudaria completamente a função da proteína. Então a gente acredita que esse daqui ele seja um alvo extremamente importante para tratamento dos pacientes que tenham jovens que tenham tumores de cabeça e pescoço. Então a gente encontrou que a presença dele está associada com uma sobrevida diminuída nos pacientes jovens com cabeça e pescoço. E tem um estudo mostrando que pacientes que eram HPVs negativos e que tinham alteração no FAT ele tinha uma tendência a uma pobre eficiência com inibidores de EGFR e MEG. Portanto esse é um candidato bastante interessante ou para evitar um tratamento específico com esse tipo de droga ou para desenvolvimento de uma droga alvo específica. Bem eu já venci meu tempo então eu quero apenas concluir o estudo mostrando que hoje independente do tipo de tumor a presença de alterações germinativas nos genes de reparo DNA incluindo o mismatch repair o MMR ou genes de recombinação homóloga eles podem dar uma nova luz no tratamento para esses pacientes. A gente fez um estudo também em câncer de reto em pacientes jovens que está em análise e que a gente encontrou também um dado parecido com esse de cabeça e pescoço que eu falei. Então é extremamente importante que a gente não só identifique as alterações associadas com risco aumentado de aparecimento da doença mas também alterações que possam contribuir para um melhor tratamento dos pacientes que têm essas alterações germinativas. Então era essa minha mensagem muito obrigada e eu estou à disposição para questionamentos. Obrigado professora Silvia excelente palestra a gente tem por enquanto três perguntas aí eu vou ler para a senhora tá bom? A primeira pergunta é como é definido o grau de penetrância de cada uma das variações genéticas? É um estudo estatístico entre a presença da alteração genética e a incidência do câncer? Professora André pode falar depois eu faço a pergunta Oi Pode falar professora André Muito obrigada mesmo Mas quem tem o microfone André? Não entendi acho que tem problema de comunicação tá cortando aqui Oi tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi Desculpa Eu estou ouvindo Não tô conseguindo Pode ir Pode ir Oi Eu não sei Eu não sei por que André Porque a gente tá escutando ela Será que ela não tá escutando a gente? Eu não entendi muito bem o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas estou no caso Silvia A gente pode passar para você aqui e bem o que a André estava tentando falar é que é extremamente importante uma palestra como a que você fez para a gente agora né por conta por conta da questão do horário né porque a disciplina costuma ser às 16 horas então a gente vai ter poucas perguntas infelizmente Mas vocês estão me ouvindo agora? Sim Nós já estávamos te ouvindo André É porque estava com delay do que eu falava para vocês me ouvirem Aí eu estava doidinha Tá Não É porque a gente estava te escutando Mas você parece que não estava escutando a gente Eu estou falando Dava assim minutos para eu poder me ouvir Entendeu? Entendi Então Mas vamos lá André Só que quem tem o microfone tem o privilégio de fazer as primeiras perguntas Somos nós Sílvia Eu sou imunologista e trabalho com desenvolvimento de anticorpos terapêuticos né Então essa coisa do PD-L1 do PD-1 do anti-CTLA-4 é bem familiar E assim nos congressos que a gente vai eu sempre ouvia falar que nós chegaríamos no momento de customização total de um protocolo terapêutico baseado numa série de evidências inclusive genéticas né Então você acha que a gente está perto disso? Por exemplo vai chegar um paciente com um tumor de cabeça pescoço e aí você vai fazer perfil genético perfil imunológico vai fazer estometria para ver o quanto de NK ele tem por exemplo circulante e baseado nisso eu vou ter um procedimento de tratamento que é absolutamente fit bom digamos assim para esse indivíduo você acha que a gente está perto disso? Eu acho que a gente está caminhando a passos bastante largos para esse tipo de estratégia né então obviamente o que a gente está tendo agora por exemplo o tratamento para paciente que é brácanes né a gente sabe que parece que ele funciona muito bem para quem tem câncer de mama e ovário mas ele não funciona tão bem para outros tumores então provavelmente tem alguma interação alguma outra coisa que a gente ainda está né está buscando aí qual seria o melhor alvo mas eu acredito sim olha eu acho que a coisa mais legal de ser cientista na minha opinião é e ser cientista velha é essa de você acompanhar a progressão do conhecimento e se maravilhar com achados que você realmente nem imaginava né então eu vim lá da época da genética de descrição de síndromes genéticas baseadas na mutação de genes específicos e que você tinha que fazer sangue né sei lá usando quantas sequências para conseguir quanto tempo para conseguir sequenciar o braca né e hoje você sequencia o genoma inteiro você consegue identificar inúmeras variantes e com base nisso você consegue verificar como é que o seu paciente está enquadrado ali né então eu acho que sob essa perspectiva eu acredito sim que a gente está partindo para um mecanismo muito mais eficaz para delineamento terapêutico e de decisão do que fazer com esse paciente com ele e com a família obviamente né quando um paciente tem uma mutação com o gene germinativa sim os outros membros da família podem ter a mesma alteração e eu fico me perguntando hoje ainda não tem isso tá porque eles estão detectando alteração alvo terapêutico no paciente que está com câncer ou no paciente que tem a tumor agressivo mas e naquele da família que tem a mesma mutação e que não teve o tumor ainda ele não é alvo de tratamento provavelmente vai ser que é a terapia que eles fazem hoje de prevenção para câncer de mama né então assim a gente acha que a gente está partindo para uma estratégia mais eficaz de acompanhamento e que passa por essa individualização sim e à medida que esse conhecimento cresce né você eu falo assim olha eu acho que foi em 80 que a gente encontrou um paciente que tinha uma mutação no Carras germinativa eu falei não isso aqui está errado como assim uma mutação no Carras germinativa e hoje eu falo poxa olha o paciente tinha uma mutação no Carras que já é um candidato para droga né hoje a gente tem alvo para o Carras já em clinical trial e outros que já são testados então assim você vê acho que provavelmente agora com nessa nova etapa a gente vai ter uma promessa de tratar melhor o paciente que tenha variante e que não tenha doença além daqueles fazer o SUS conversar com isso né porque isso é outra questão né sim isso é uma outra questão outra questão André você quer fazer a primeira pergunta do público tem uma aqui do Luiz Henrique posso assim é cálculo de penetrância né isso eu acho que na verdade revisitar até um pouco esse conceito de penetrância porque eu acho que não está muito claro para eles é então na verdade isso é feito baseado em estudos populacionais né em famílias onde você avalia qual é a probabilidade que o indivíduo tem de apresentar a doença em tendo a mutação então eles estimam esse número baseado em N populações e para cada população às vezes essa penetrância é diferente então para judeus os que nascem eles têm uma penetrância muito maior do que para outras populações para câncer de mama então realmente é um estudo populacional e de famílias para você avaliar o risco que os indivíduos entendam a mutação desenvolve a doença ou não né é isso questão de probabilidade naquele grupo familiar em termos mecanísticos a penetrança em termos moleculares tem a ver também com outros backgrounds genéticos talvez escondidos o que você acha disso eu lembro de uma aula que eu tive há muito tempo atrás que a gente fazia uma discussão de penetrância e de expressividade e um senhor geneticista ele disse assim penetrância e expressividade são sinônimos da ignorância que nós temos sobre o nosso genoma ok certo então assim provavelmente existem interações que modificam o risco e modifica também o ambiente a gente já sabe que o ambiente também interfere né alterações não só genéticas mas epigenéticas também interferem nesse risco então obviamente você categorizar aquilo como um cálculo de risco ele te dá alguma informação para o médico ele te dá alguma informação para a família mas isso aquilo isso na minha opinião e eu concordo eu sempre disse em mim essa informação penetrância e expressividade são sinônimos da nossa ignorância a gente não sabe exatamente tudo ainda né eu fico pensando sabe Silvia e nesse mundo dos RNAs não codificadores por exemplo essas interações então a complexidade é muito maior tem muito mais coisas que a gente que a gente ainda então assim para você desvendar tudo isso num único indivíduo você tem que fazer um estudo muito mais profundo naquela naquela família naquele indivíduo para você poder ter uma informação mais clara né então eu acho que sob essa perspectiva é um pouco difícil por isso é que você usa mais uma forma mais generalizada porque tem que ser aplicável para o tratamento para o dia a dia você não pode pensar que você vai para cada paciente você vai fazer um universo por isso que essas drogas hoje você chamar como uma uma terapia que é é uma terapia de precisão mas ela não é paciente específica obviamente ela é aplicada para outros pacientes porque é absolutamente impossível você desenvolver uma droga para cada paciente com certeza André você quer fazer mais um quero sim professor André a outra pergunta é de um aluno ele gostaria de saber se há estudos sobre alterações germinativas em glioblastomas multiformes que são tumores que possuem uma ampla variedade fenotípica sim existem esses trabalhos que eu mostrei aqui entre eles tem pelo menos dois trabalhos que descrevem os resultados em glioblastoma multiforme então o glioblastoma multiforme é um tumor de sistema nervoso ele é um tumor com diferentes subtipos ele é um tumor extremamente severo e hoje eles têm descrito sim alterações germinativas e também têm descrito alvos de terapia para esses pacientes então assim eu não achei um trabalho que eu adoro também do meu sistema nervoso né eu não na minha revisão eu não achei um específico em glioblastoma multiforme mas esses trabalhos que são de pen cancer eles englobam glioblastoma multiforme sim então eu recomendo que você eu não sei quem é mas que ele olhe nessas referências que eu apresentei e entre no artigo para ele ver especificamente os glioblastomas certo professora outra pergunta é se existe alguma dificuldade adicional para administrar e estudar drogas que possuem como alvos terapêuticas as mutações germinativas se existem problemas se existe alguma imagina a quantidade de dificuldade alguma dificuldade adicional adicional então olha sabe hoje existe um eu não sei se vocês conhecem mas certamente vocês professores devem ouvir os alunos talvez não existe uma estratégia chamada reposicionamento de drogas onde você usa ferramentas de informática para avaliar os candidatos a usar assinaturas que você tem para utilizar drogas que são usadas para outro tipo de coisa que pode servir para o paciente então essa é uma estratégia bastante interessante e também existem bancos de dados hoje que utilizam linhagens celulares que testam drogas já foram testadas inúmeras drogas então existem nem sei quantas mil linhagens celulares e esses bancos e esses bancos de dados estão disponíveis para você acessar a droga específica até com dose qual a dose que foi testada e a resposta que ela tem àquelas drogas ele não tem ainda combinação de drogas mas ele tem de drogas individuais e ele tem também uma informação que é de então ele tem efeito dose resposta mas ele tem também uma informação de CRISPR em modificando o genoma o que acontece quando tratado então essas ferramentas hoje elas estão todas disponíveis para você testar mas obviamente se você tem uma droga nova ou melhor você vai querer testar uma combinação de droga primeiro que hoje a utilização de linhagem celular em 2D não é a melhor ferramenta a gente sabe a gente sabe que a melhor ferramenta hoje para testar isso são os tumoroides tumor-derived organoides então a gente usa esses organoides que eles são muito mais representativos do tumor do que são as células 2D onde ela perde o componente de matriz então ela perde os carros e vascularização também e os modelos animais eles também são ferramentas interessantes mas é quase que impossível você testar um grande número de drogas então existem problemas puxa existem existem inúmeros problemas não são poucos né então são estratégias extremamente complexas né que dependem de gente muito capacitada para poder avaliar essas informações e interpretar esses dados né existem sim mas eu acho que a gente está progredindo bastante hoje já existem máquinas né que fazem teste de drogas automáticos então você praticamente todo o mecanismo quem faz de tratamento e de leitura farmacológica são esses equipamentos quer dizer vem uma porção de coisas que tem sido tem facilitado a vida mas de qualquer forma ainda tem que ter muito suor né a pecinha atrás da pipeta tem que ser muito dedicada tem que amar o que faz né e tem que interpretar com muito cuidado todos esses resultados e eu acho que na verdade a gente vai começar a encontrar associações de coisas que a gente nem imaginava né quando eu penso de novo né nessa coisa dos RNAs não codificadores as mudanças epigenéticas etc esses são pecinhas do quebra-cabeça que a gente ainda não conseguiu fazer a ligação que estão ampliando né a gente já está tendo uma ampliação dessas informações né então acho que ainda vai levar um tempo mas por enquanto a gente está a gente tem algumas coisas que são bem assim impactantes eu acho são amazing né na verdade mudando a nossa forma de enxergar a doença isso quando que a gente esperava que um indivíduo jovem que tem câncer de cabeça e pescoço ou que tem outro câncer jovem ele teria essa quantidade de variantes em genes de reparo alterados hoje a gente pensa é lógico que ele deve ter alguma coisa deve estar errada com ele né mas ninguém tinha falado isso né identificado exatamente o que que é né sim exatamente o que que é muito interessante o que precisamos da professora Silvia é uma bioinformática pesada para a gente conseguir juntar os dados ômicos né dados imensos para tentar descobrir eu concordo André a gente precisa ter um grupo muito coeso de bioinformática mas o que a gente mais precisa é ter bons cientistas a bioinformática é uma ferramenta é para a gente saber o que o que procurar são bons cérebros que possam saber explorar aquela informação com perguntas que sejam eficientes hoje a gente vê um acúmulo de gente publicando dados de bancos de dados mas cujo cérebro é meio fraco né não cérebro fraco mas assim cuja pergunta não é forte o suficiente então eu acho que além de ter essas ferramentas ou pessoas capazes de utilizar essas ferramentas nós precisamos ter gente muito bem formada para reconhecer padrões para conhecer biologia para fazer a pergunta certa para bancos de dados corretos então é exatamente essa eu acho paradigma de mudança com o omics né que você tem o dado primeiro e faz a pergunta depois então o seu olhar sobre esse dado né precisa ser guiado por essa formação de saber fazer uma hipótese né para poder você buscar nesses dados isso é perfeito é exatamente isso é uma mudança de paradigma na verdade né pois temos mais alguma pergunta André eu acho que não professora não temos mais nenhuma pergunta não mas professora Silvia olha agradeço enormemente né essa brainstorm que a gente faz e vendo que a gente avançou pra caramba e que vamos chegar lá daqui a pouco com tudo isso né já estamos chegando na verdade né espero que tenha sido clara que o pessoal aproveite muito clara muito obrigada pela oportunidade obrigado eu vi professora Silvia com certeza muita gente ainda vai assistir sua palestra né no youtube e vai ver vai ficar bem informada sobre esse assunto né já mandei com as quatro pessoas que tinham me perguntado se fazia ou não o teste do BRCA1 eu falei assista a palestra e depois a gente conversa às vezes pelo horário professora Silvia né devido ao horário às vezes outras pessoas não puderam assistir ao vivo né devido ao horário mas eles são obrigados a assistir na verdade porque eles tem que responder uma fichinha pra mim pra eu poder dar menção pra eles tá certo não se preocupe mas muito obrigada mesmo eu espero que seja interessante que eles queiram assistir né vão acho que o mais importante é ter interesse em aprender um pouquinho acho que isso é com certeza é o mais importante olha pra mim que estou em todos os seminários eu tenho aprendido muito viu tem sido muito bom muito bom mesmo muito obrigada Givas tchau